Olá minhas chicotes, olá minhas lindonas, olá todo mundo que acompanha a gente aqui este canal. Hoje eu estou bem extravagante, gente. Tô esperando o marido acabar de ficar pronto, que a gente vai sair. Aí eu desci e ia gravar ali no jardim, só que tá com o sol batendo, não ia ficar legal e tem uma zoeira de algum pássaro cantando, que é lindo de ouvir, mas no vídeo pode dar alguma interferência com o áudio. Então eu entrei aqui no meu carro e resolvi gravar esse vídeo pra vocês. E eu não vou tirar meu óculos, gente, porque eu tô de frente aqui pra um negócio que tem sol e dá nervoso no meu olho, né? Eu, bem ou mal, eu sou uma influenciadora digital, né? Muitas pessoas se influenciam em mim, muitas mesmo me escrevem de você, me influencia, você... E eu fico muito feliz com isso, né? Desde que isso seja uma influência positiva. E eu espero que eu passe pra vocês uma influência positiva, né? O que isso gera, às vezes, é que eu influencia vocês a querer, a todo custo, arrumar um marido italiano. Porque talvez vocês veem o meu exemplo com o David, a minha vida, e vocês pensam que todo italiano... Todo italiano... Todo italiano é igual o David, gente. Eu vejo muitos comentários de vocês, muitas coisas de meninas que namoram com o italiano virtualmente. E depois que veem meus vídeos, tem mais conferma sobre o caráter dos italianos, né? É aí que você tem que pisar no freio, né? E é aí que eu vim aqui fazer esse vídeo, porque eu fico preocupada. Gente, eu já tinha abordado sobre esse tema nos meus vídeos que eu cancelei, então... Mas é tão importante que eu quero reabordar aqui nesse... Nesse... De novo aqui, pra quem tá chegando agora. Aqui na Itália tem muito homem bom, muito italiano bom, muita pessoa boa, igual tem no Brasil. Mas no Brasil tem homem pilantra? Aqui também tem. Tem também, gente. Aqui tem homem de tudo quanto é jeito. A Itália tem muito menos marginalidade, crime, marginalidade, perigo, igual no Brasil. Mas é que... O que não quer dizer que aqui não tenha pessoas ruins. Então, pra você que tá namorando aí com o italiano à internet, namorando com a distância, né? Que fala que vai vir pra Itália pra conhecer o italiano. Que vai vir, vai vir, porque vai conhecer. Que tá apaixonada pela Itália. Que depois que começou a acostumar a ver meus vídeos, se apaixonou ainda mais com a Itália. Que agora sim, vai vir conhecer o italiano. Não tô aqui pra atrapalhar relacionamento de ninguém, pra falar que você tá pela estrada errada. Não. O namoro pela internet, gente, não que eu não acredite nele. Tem muitos relacionamentos que começam pela internet e depois duram a vida inteira, né? Mas eu acredito no relacionamento a partir do momento que tem uma convivência física. Que você vê a pessoa, que você vê os defeitos, que você vê as qualidades, que você vê tudo. Eu não confio em relacionamento à internet até você ver a pessoa fisicamente. Eu não confio, eu não acredito nisso. Porque atrás de um perfil, a pessoa pode ser o que ela quiser. Atrás de um computador, ela pode ser o que ela quiser. Eu já ouvi muita história horrível de pessoas que namoraram pela internet e depois... Então, eu sou a favor do relacionamento que... Pra mim, um relacionamento pra durar, pra se conhecer mesmo melhor. Ah, tô dois anos conversando, três anos, quatro anos. Não importa. Um relacionamento, pra ele começar a ser um relacionamento, você tem que ter um contato físico. Não tô falando de beijar, abraçar. Contato físico. Você vê a pessoa, você vê a pessoa frente a frente. Aí passou essa etapa, aí você pode... A pessoa, você pode investir mais nesse relacionamento. O que eu aconselho pra vocês é o seguinte, gente. Não venha aqui pra Itália conhecer italiano que você só conhece através do computador. Eu dou conselho pra vocês como se vocês fossem as minhas irmãs, as minhas sobrinhas. Não. Por quê? Porque você vai vir pra um país que você não conhece nada. Um país que você não sabe a língua. Um país que você não sabe nada do país. Pra conhecer uma pessoa que você não sabe praticamente nada da pessoa. Que você nunca viu. Olha o perigo. Aí você vai falar comigo assim... Ah, mas eu tô indo já de viagem e aproveito e conheço. Aí sim. Se você tá vindo com a sua independência financeira... Pra pegar um apartamento, alugar um hotel e vir aqui de viagem conhecer a pessoa... Aí é outra história. Mas vir com as suas malinhas lá do Brasil, conhecer o italiano, já ir pra casa dele... Gente, eu desaconselho completamente. Não faça isso. Não faça isso. Não faça. Eu dou conselho o seguinte. Primeira coisa... É o risco porque você não sabe quem é. Você não conhece. Você não sabe nada da pessoa. Segunda coisa, o lado econômico também, né? Por quê? Porque você tem que pagar mil euros, mais ou menos, que é um bilhete pra vir do Brasil pra cá. Que são quatro mil reais. E ele não pode pagar mil euros, que são quatro mil reais no Brasil. Mas aqui são sempre mil euros pra ir te ver. Né? E pra homem é diferente. É mais desencanado. O italiano gosta mesmo de fazer férias. Ele gosta muito do Brasil. Quer conhecer o Brasil. Então ele pega as férias dele. Vai pro Brasil. Uma semana, 15 dias. Não importa, gente. Quem quer faz acontecer. Pega um hotel e conhece você e sua família. E você conhece mais ou menos o tipo de pessoa que ele é. Fica uns dias com ele ali. Dá uma volta com ele pra ver quem ele é. Não vai cair nessa, gente. Dessa lábia de vem pra Itália pra conhecer. Por que a pessoa não vai te conhecer no Brasil? Por quê? O motivo. Por quê? Aí você vai falar. Ah, mas é a mesma coisa então. Quatro mil reais pra ele. Pra mim é quatro mil reais pra ele. Gente, quatro mil reais tem o peso de quatro mil reais. Mil euro tem o peso de mil euro. Mil euro. Quatro mil reais são quatro salários mínimos, mais ou menos. Aqui mil euro é um salário mínimo. Tá entendendo a diferença? E sem dizer o risco que você vai vir aqui enfiando numa casa, numa pessoa, sem você conhecer. Nada, gente. Por favor, não faça isso não. Você pode ficar encurralada aqui, ó. Conselho de amiga. Não faça isso. Se você vir com o seu dinheirinho, com a sua dependência financeira pra você fazer uma viagem, conhecer lugares e um inútil agradável, ok. Mas não pega um avião. Tem menina que tá vendendo casa pra vir conhecer a italiana aqui. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Faça ele ir no Brasil, conhecer você e depois você decide aí como que vai ser esse relacionamento. Conheço muitas meninas que o cara foi no Brasil e elas não gostaram dele, né? Aí vocês vão falar assim, ah, mas não é justo ele gastar e eu não. É justo sim. É justo. Porque se ele quiser te conhecer, ele que mova as perninhas dele, porque ele vai gastar muito menos do que você vindo pra cá. As condições é bem diferente. Não é que todo italiano é rico, não. Mas o peso do dinheiro é diferente. Então não faça isso. Lindona que tá vendendo a casa aí pra vir pra cá conhecer italiano. Pelo amor de Deus. Não faça isso, gente. Não faça isso. Aqui tem homem bom, tem homem ruim, tem homem de tudo quanto é jeito. Tem homem que vai te fazer feliz e tem homem que é um embuste. Tem homem que vai te fazer infeliz. Eu conheço cada história, gente, que a menina tava melhor no Brasil. Veio pra cá, ó. Gente, o conselhinho que eu dou pra vocês aí de amiga. E mesmo porque a pessoa vai te dar um valor a mais. Porque se você, a pessoa, fazer assim, banar o rabo e você vir, a pessoa fala, nossa, a menina é doida, cara. Ela não tem medo, não tem escrúpulos, não tem medo de nada. Ao invés de você falar, não, olha, eu não te conheço, acho melhor você vir aqui. Ou se não, você fala, olha, eu tô indo pra Itália dia tal. Ele tem que entrar na sua vida, não você na dele. Você fala, olha, eu tô com uma viagem organizada, eu tô indo pra Itália turistar. Se você quiser me conhecer, me faz prazer. Mas eu não vou ir só pra te conhecer, não. Faça ele entrar no seu sistema, não você entrar no sistema dele, gente. Conselho de amiga que eu dou pra vocês. Então eu quis fazer esse vídeo aqui porque eu fico muito preocupada de estar passando uma imagem de que tudo, mesmo que aqui no canal eu sou muito elogiada pelo fato de eu ser sincera, por fato de eu falar a verdade, de eu mostrar a Itália como ela é, no lado positivo e no lado negativo. Eu sempre fico muito preocupada das meninas basearem a vida delas na minha, das meninas que veem que a minha vida é muito boa, que o meu casamento é muito bom, que a minha vida mudou muito estando aqui. Eu fico morrendo de medo de passar a imagem que todo mundo é assim, que todo mundo que vem pra cá se dá bem. Gente, não, 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 não. A minha irmã veio pra cá, ficou três anos e tadinha, não gostou, não arrumou nada, não gostou. Então, por favor, gente, não baseem a vida de vocês na minha vida. Peguem na minha vida só aquilo que possa ajudar vocês, aquilo que possa atribuir coisas a vocês. Não que trazem, que possam arriscar aí a vida de vocês, tá, gente? Se gostou desse vídeo, se vai ser útil, se inscreva aqui no canal, dá um like, compartilha aí com a sua amiga que tá prestes a fazer uma loucura e me sigam lá no meu Instagram. Quando eu não estou aqui, eu estou lá, posto foto, looks, maquiagem, estilo de vida e tudo quanto. Mil beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!